É muita tristeza, ele passa fome, oh meu Deus do céu, oh meu Deus, não fica triste Vivite, não fica, oh meu Deus, que tristeza, olha o outro que sorrindo, você tá triste também, tipo, põe esse gordo aí no chão pra mim, pelo amor de Deus. Ó, ó, viu? Agora vem cá, esse aqui, esse, esse, olha pra você ver, olha lá, o outro não tá nem você, tipo, ó, que bato de peixe que você tá na boca, tá mesmo, não, parece que comeu, é, comeu miúdo, não tem, esse, cadê meu neném lindo, de uma lelinha assim, ui, cadê, cadê meu amor que é feliz, ele gosta, ele é feliz com a vovó, ó, Ele é feliz com a vovó, ó, 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 ó Ele é feliz, feliz